Esta é a comédia perfeita para o nosso trem, as pessoas vão adorar! Não, 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 eu tenho que ir embora daqui antes que eles me enfeimam o trem. O que você está fazendo? Eu vou provar para os cinco que eu não sou um quadradão, eu sou interessante. Não tem nada de arruagem. Eu vou usar um feitiço canastrão. Funde uma piada que seja hilariante, me faça corajoso e interessante. Vamos, o internet é certo.